E hoje eu vim dar uma boa notícia pra vocês que estão acompanhando o meu canal Vocês que estão fazendo curso de inglês aqui juntamente comigo E vocês que encontraram esse canal através do Facebook, do Instagram De qualquer plataforma em que você achou o meu conteúdo Hoje a notícia é muito boa porque a partir de agora A partir desse vídeo eu vou começar a postar dicas de inglês todos os dias Sim, todos os dias vai ter conteúdo pra ensinar vocês a falarem inglês nesse ano de 2019 Muitos dos meus alunos pediram pra eu tirar dúvidas Pra eu fazer vídeos explicando certas coisas, certas expressões E eu vou fazer isso a partir de hoje E também isso pode servir pra outras coisas também Outros canais que você encontrar no YouTube Mas lembre que o meu canal vai ter vídeos todos os dias a partir do meio dia com dicas de inglês Eu vou dar dicas um pouco mais divertidas Eu vou dar algumas dicas mais gramaticais Vai depender do dia E eu vou explicar pra você como vai funcionar esse cronograma Hoje é segunda-feira, então eu vou falar pra vocês como que você pode aprender inglês online Sozinho em casa, sem a ajuda de outras pessoas Só você e o computador Primeiramente, o passo número 1 Você precisa de um papel e uma caneta Na verdade, você precisa de um caderno Vamos falar sério, se você quer aprender inglês Você tem que tratar o YouTube Tratar esse canal como se fosse uma escola mesmo Uma escola online O primeiro passo é você mudar a mentalidade Então você pensa assim Olha, eu vou ter um compromisso com o professor E eu vou estar lá todos os dias, meio dia E assim, vamos falar sério Esse vídeo tá na internet Esse vídeo tá no YouTube Se você não puder, meio dia Você vai arrumar um horário pra você Você fala assim, olha, eu consigo todo dia 7 da noite Ah, eu consigo 8 da noite Beleza, então você vai criar uma disciplina E você vai escolher o dia e o horário que você vai estudar Se você fala assim, ah, eu não consigo todos os dias Então você vai escolher 2, 3 vezes por semana 2, 3 dias por semana Pra você sentar e assistir o conteúdo Se você perdeu algum conteúdo Vamos dizer que você vai fazer 3 vezes na semana Então você tem que assistir 2 vídeos Pra você poder alcançar o conteúdo e aprender inglês Então esse é o primeiro passo Você criar uma disciplina Um horário pra você vir aqui E pegar o seu papel, caneta Sentar na frente e anotar todas as dicas Então isso é o primeiro passo, ok? Então todas as pronúncias que eu colocar aqui Todas as palavras, todo o vocabulário Todas as expressões Você vai anotando direitinho, bonitinho Durante a semana E eu vou te explicar como fazer isso Exatamente pra você não se perder Esse é o passo número 2 Como que você deve anotar, né? Fazer suas anotações Anotar suas palavras, expressões Bom, primeiramente No inglês existe a parte do vocabulário E também existe a parte da gramática E você precisa separar os dois Até porque Pra você entender gramática É mais fácil se alguém estiver explicando em português pra você Pra você aprender vocabulário É mais fácil ou mais eficiente Você ouvir a pessoa falando em inglês E eu vou explicar isso direitinho Como que você pode separar um do outro Então você vai separar o seu caderno em dois A primeira parte do seu caderno O início Vai ser as regras gramaticais Vai ser a lição do dia e tudo mais O final Quando você vai lá pro final Ali você vai criar um glossário Você vai criar uma lista de vocabulário Então eu vou te explicar alguma coisa durante a aula Você vai Ah, entendi a regra e tal Então você vai colocar no início Quando eu falar uma palavra que você não entender Por exemplo, se eu falar assim Hello, how are you? Você deve ter entendido Hello, how are you? Beleza Mas se eu falar assim Oh, how you doing? Ou então se eu falar assim I'm fine, how about you? Você não entendeu how about you? Você vai lá no glossário Você vai colocar how about you? Você vai anotar essa expressão lá Porque você não entendeu inicialmente Então você vai separar do início Vai ser a explicação E no final vai ser o vocabulário No início você pode colocar português Você pode colocar qualquer coisa que você quiser Qualquer idioma você coloca no início Pra você poder entender a explicação E lembrar da explicação No final é proibido você colocar português Qualquer outro idioma Francês, espanhol Qualquer outro idioma É proibido No final você só pode colocar a lista de inglês E eu vou explicar isso porquê Por que você deve só colocar em inglês? O seu cérebro funciona de uma certa forma Ele pensa assim Tipo, quando tá tudo bem Ele não cria nenhum alerta Quando as coisas estão indo mal Ele cria um alerta Então digamos que Como que funciona a dor? Se você sente dor O seu cérebro Ele, assim Você bate a dor aqui Ele bate no seu cérebro Você sabe que tá doendo E isso vai te alertar Que tem algum problema ali Isso vagamente Tô explicando assim Só pra vocês terem uma ideia Só pra ter uma analogia Do que tá acontecendo No inglês Então a dor Só tá ali pra você saber Que tem alguma coisa errada ali E você vai lá e resolve Então é Isso que a gente tem que ver No inglês também Então quando você vê uma palavra Que você está familiarizado Você não sente dor nenhuma Quando você vê uma palavra Que você não conhece Aí seu cérebro Sua mente Começa a doer Começa a te incomodar Você fala assim Mas que palavra é essa? Que palavra é essa? E você começa a pensar Isso cria um alerta na sua cabeça No seu cérebro Na sua mente E isso vai te Dando Mais espaço Pra aprender Então Você sempre tem que colocar Em inglês Se você colocar do lado Inglês E do outro lado Português Você vai olhar aqui a palavra Automaticamente O seu olho vai virar E vai ver o português E aí você vai Mandar um sinal Pro seu cérebro Falando assim Ah, eu já conheço essa palavra Não porque você Se esforçou Mas porque você Viu do lado Então se tiver uma palavra Lá que você Você lê a tradução Automaticamente Você já vai ficar tranquilo Vai falar assim Ah, eu conheço essa palavra Agora Se você não tiver Referência nenhuma Se você não tiver Nada do português Aí você vai bater E vai pensar Que palavra é essa mesmo? Aí vai criar um alerta Na sua mente Falando assim Opa, você ainda não aprendeu Essa palavra Essa palavra você tem que aprender Então você sempre tem que dar Essas Esses alertas Pro seu cérebro Pra sua mente Pra você saber Se você realmente Lembra aquilo ou não Quando eu falo uma palavra Tipo dog Vai Dog é cachorro Se eu falo dog E na mesma hora Você entendeu cachorro Sem pensar em português Você bateu no seu ouvido Dog Você entendeu cachorro Olha Você já aprendeu E dificilmente Você vai esquecer Mas se eu falar Uma palavra Tipo Por exemplo Fish Fish Vai que você entende Fish Aí pronto Você não precisa aprender mais Mas se você ouviu Fish E você parou pra pensar Então você já sabe que Fish é uma palavra Que você precisa estudar um pouco mais Então isso vai te ajudando A ficar mais fluente Então esse é o intuito Essa é a ideia Do glossário no final Sem português Porque quando você lê A lista inteira Você vai ver Olha De 10 eu sei 5 Ótimo Então Beleza Não tem problema nenhum Se você ver que Tem 5 que você não aprendeu Sua mente sempre vai ficar Lembrando você Olha Você tem que aprender isso Ok E aí eu recomendo vocês Fazerem da seguinte forma Você anota as palavras E aí você vai estudando Todos os dias Quando você Chegar a 3 dias Vamos dizer assim 3 dias Que você vê Que aquela palavra Não teve problema nenhum Que você não precisou parar Pra pensar Pra lembrar Aí você coloca um tick Você marca como Correto E aí você já sabe Que aquela palavra Está fixa na sua mente Então de 10 que você não sabia Você vai passar a saber 5 E aí depois 6 Depois 7 E aí quando você Perceber né Quando você olhar Vai chegar um dia Que você já sabe As 10 Sem precisar pensar Sem precisar lembrar Então esse é o passo Número 2 O passo número 3 Você vai ouvir a palavra Que eu falar né Aqui no vídeo E você vai repetir Em voz alta Depois que acabar o vídeo Você vai olhar Na sua lista né Que você anotou E você vai ficar falando Ele em voz alta Vai ficar falando Em voz alta Falando em voz alta Pra você poder ouvir A sua pronúncia E se você tiver Algum problema Você vai já corrigir E também Porque o Qualquer idioma Que você vai aprender O músculo O músculo aqui né O seu maxilar Ele tem que se acostumar A articular Então tem palavras Ou tem sons Em alguns idiomas No inglês tem o Th Que é o TH Que tem esses sons Que a gente não usa No nosso idioma No português por exemplo Não existe esse som Então a gente tem que praticar Tem que soltar a musculatura Tem que soltar a língua E se acostumar com isso Então é bom você repetir Em voz alta Ok Você pode fazer isso na rua Mas tome cuidado Pro pessoal não achar Que você é meio doido né Porque falando no meio Da rua sozinho Mas quando você estiver Lavando louça Você estiver no chuveiro Você está limpando a casa Fazendo suas tarefas de casa Você pode falar em voz alta E isso é uma boa forma De você memorizar também As palavras Então esses são os três passos Que você deve tomar Pra você começar A ter uma rotina E bons hábitos Pra você começar A aprender inglês Nesse ano de 2019 E é claro que O que você sempre tem que fazer É comentar As suas dúvidas E também comentar As palavras que você aprendeu Isso funciona assim Sempre quando você comentar Você vai comentar em inglês Pra você poder praticar Primeiro a sua escrita Segundo Você vai praticar A sua produção Você vai produzir Palavras ou frases Em inglês E também Você vai interagir Com outras pessoas Que querem falar inglês Com você Ou querem falar inglês Por aprender mesmo E aí você vai conversar Com eles Vai absorver As informações Que ele tem E também Eu vou estar Acompanhando os comentários Eu vou te responder Vou corrigir As suas frases E tudo mais Então Vai ser uma coisa Bem legal E a partir de amanhã Vai ter uma dica nova E aí na quarta-feira Vai ter um outro react Eu lancei o react Na sexta-feira passada E eu ensinei vocês Algumas coisas Com aquele vídeo Mas se vocês tiverem Outro vídeo Que vocês querem ver Um videoclipe Alguma coisa Que te interessa Um dos seus vídeos favoritos Mande nos comentários Que eu vou reagir pra vocês E te ensinar Algumas expressões também Eu talvez não vou fazer O vídeo inteiro Mas eu vou tentar Fazer de uma forma Que você possa Aprender certas expressões E aprender o inglês Ok? Então vai ser uma coisa Bem legal E todo sábado Vai ter a aula Que a gente está fazendo Eu acabei mudando Um pouco o cronograma Mas no sábado Vai ter as aulas Pra você acompanhar A aula de formar As frases em inglês E vamos continuar fazendo As tarefas E vamos continuar Aprendendo inglês Ok? Então me mande suas dúvidas Ok pessoal? E amanhã tem vídeo novo I'll see you Thank you Bye bye Desirable atau Jornbia Emacia clothos Música 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 Obrigado.